Você acompanha agora a novena do Espírito Santo, com Padre Reginaldo Souza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeiro dia da novena ao Divino Espírito Santo. Oração inicial. Deus meu, Deus de amor e de verdade, Senhor Jesus, autor da santificação de nossas almas, eu, prostrado humildemente ante vossa soberana majestade, detesto, na amargura do meu coração, todos os meus pecados cometidos, e ofensa a vós, que é digno de ser amado sobre todas as coisas. Perdoe-me, Senhor Deus da graça e de misericórdia, perdoe-me as contínuas infidelidades. Perdoe-me, ó Deus, por não ter tido valor para executar coisa boa alguma, depois de tantas vezes vossa misericórdia e graça ter solicitado a mim, repreendendo-me e inspirando-me amorosamente. Pesa sobre mim o arrependimento da ingrata correspondência e indigna cegueira com que tenho resistido incessantemente a vossos doces e divinos chamados. Mas proponho firmemente com vosso auxílio não ser rebelde a vós e seguir daqui em diante vossas ternas inspirações com suma docilidade. Para este fim, iluminai-me, ó fonte de luz, fortalecei minha vontade, purificai meu coração, arrancai todos os meus pensamentos, desejos e afetos e concedem-me ser digno de obter os frutos bem-aventurados que vossos dons produzem nas almas que os possuem. Concedem-me as graças que eu vos peço nesta novena, a fim de que, para maior glória vossa, eu vos veja, ame e adore sem fim. Amém. Ó Espírito Santo, fonte viva de divinas águas, que na criação do mundo santificastes as imensas águas que rodeavam o mundo e as águas do Jordão. No batismo de Jesus Cristo, Senhor nosso, eu vos suplico que sejais, em meu espírito, tão árido e seco, a sagrada fonte de água viva, que jamais se esgota e brota até a vida eterna. A graça que eu vos peço nesta novena é para a maior glória vossa e bem da minha alma. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha do Divino Espírito Santo, Senhor, tende compaixão de nós. Jesus Cristo, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Pai Onipotente e Eterno, tende compaixão de nós. Jesus Filho Eterno do Pai e Redentor do Mundo, salvai-nos. Espírito do Pai e do Filho, santificai-nos. Trindade Santa, atendei-nos. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, vinde a nós. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, a mais terna e generosa promessa do Pai. Dom de Deus Altíssimo, raio de luz celeste, autor de todo o bem, fonte de água viva, fogo consumador, unção espiritual, espírito de amor e verdade, espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e piedade, espírito de temor do Senhor, espírito de graça e oração, espírito de paz e doçura, espírito de modesta e pureza, espírito consolador, espírito santificador, espírito que governais a igreja, espírito que encheis o universo, espírito de acréscimo de filhos de Deus, espírito santo atendei-nos, vim de renovar a face da terra, derramai a vossa luz nos nossos espíritos, gravai a vossa lei nos nossos corações, abrazai os nossos corações no fogo do vosso amor, abre-nos um tesouro das vossas graças, ensinai-nos como quereis que peçamos, iluminai-nos pelas vossas celestes inspirações, concedem-nos a ciência que é a única necessária, formai-nos na prática do bem, dai-nos os merecimentos das suas virtudes, faze-nos perseverar na justiça, sede vós a recompensa eterna, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviei-nos o divino consolador, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enchei-nos dos dons do vosso Espírito, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, fazei crescer em nós os frutos do Espírito Santo, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, o vosso divino Espírito, nos esclareça, inflame e purifique, e penetre-nos com o seu celeste orvalho, faça-nos fecundos em boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração final Vim do Espírito Santo, fogo abrasador, e dai-me teu amor, tua luz, tua força, tua coragem, derramai sobre mim os dons, reavivando minha fé, e meu discipulado, no pronto seguimento de Jesus Cristo. Espírito Santo, vinde a mim com o dom da piedade, inflame meu coração, e a minha alma do amor ardente por Deus. Dai-me a verdadeira piedade. Espírito Santo, derramai sobre mim o dom da ciência, para que eu possa, com os olhos da fé, ver as maravilhas do mundo criado por Deus. Divino Espírito Santo, dai-me o dom da fortaleza, revestindo-me de saúde do corpo e da alma, na missão de discípulo de Jesus, a que fui chamado pelo batismo. Na sua fortaleza me refugio, da tua fortaleza, que eu avance, pela tua fortaleza, que eu lute, com tua fortaleza, que eu persevere. Espírito Santo, dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Divino Espírito Santo, infunda-me o dom do conselho, que o discernimento seja o fruto constante. Espírito Santo, Parácrito, derramai sobre a minha inteligência limitada o dom do entendimento, de forma abundante e profunda, revelai-me os mistérios profundos de Deus. Vinda Espírito Santo, auxilie-me com o dom da sabedoria de Deus, sabedoria que vem do alto e me faça viver com os pés no mundo, o coração no próximo e as mãos na vida com um olhar para a eternidade. Divino Espírito Santo, dai-me o dom do temor de Deus, inebriai-me de amor de tal forma, e tanto que eu não consiga fazer algo além de amar a Deus e ao próximo. Vinda Espírito Santo, e renovai meu coração. enchei-me de fé para revelar a todos os teus frutos amor, alegria, bondade, paz, domínio, mansidão, fidelidade, longanimidade e benignidade. Vinda Espírito Santo, em auxílio de minha fraqueza, ficai comigo e derramai sobre mim vossas divinas bênçãos. Amém. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedê-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Deus que desce sobre cada um de nós, nossas famílias, nossa casa, a bênção e a proteção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena do Espírito Santo Compadre Reginaldo Souza Compadre Reginaldo Souza